Fala o que passou, digo que acabou, mas dentro de mim nada mudou. Fala o que esqueci, não é bem assim, tem muito de nós aqui dentro de mim. Fala o que passou, diz que acabou, mas dentro de ti nada mudou. Fala o que esqueceu, que não quer me ver, tem muito de nós dentro de você. Segue a vida com outro pensando em mim. Sigo com outra na vida pensando em ti. Saiba se te quero, eu morro de saudades, sem você aqui. Fala o que passou, diz que acabou, mas dentro de ti nada mudou. Fala o que esqueceu, que não quer me ver, tem muito de nós dentro de você. Segue a vida com outro pensando em mim. Sigo com outra na vida pensando em ti. Saiba se te quero, eu morro de saudades, sem você aqui. Eu morro de saudades, sem você aqui. Eu morro de saudades, sem você aqui. Saiba se te quero, eu morro de saudades, sem você aqui. Saiba se te quero, eu morro de saudades, sem você aqui. Ai, ai, ai Minha terra despedida aparentaia Eu entrei no mato grosso Dei terras paraguaias Lá tinha revolução Enfrentei forte batalha Ei, lá, lá, uê Ei, lá, lá, uê Ei, lá, lá, uê Ei, lá, lá, uê A tua saudade gorda Como o aço de navaia O coração fica aflito Bate uma outra faia E os olhos se enchem d'água Entre as vistas se atrapalham Entre as vistas se atrapalham Um sonato estourado Esta é a última vez que lhe vejo Somente vim dizer adeus e parti Não vou nem sequer pedir o beijo Sei que seria inútil pedir Não precisa mais tirar-me o rosto Nem tratar-me com despesas Sei que em seu coração Não existe mais lugar pra mim Perdi a ilusão da vida Porque eu perdi Seus carinhos para sempre eu perdi O teu sonho de amor morreu Quando no seu coração eu morri Sua senhora É um dos grandes sucessos do trio Não precisa mais virar-me o rosto E nem tratar-me com despesas Sei que em seu coração Sei que em seu coração tem outro Não existe mais lugar pra mim Sente a ilusão da vida Porque Seus carinhos para sempre eu perdi Seus carinhos para sempre eu perdi O meu sonho de amor morreu O meu sonho de amor morreu Quando no seu coração eu morri Que bacana, hein? Bão também Nesses versos tão singelos Minha bela, meu amor Minha bela, meu amor Pra você quero contar Meu sofrer, a minha dor Eu sou como um sábio Que quando canta é só tristeza Deixe o galho onde ele está Nessa viola Canto e chamo de verdade Cada toada Representa uma saudade Eu nasci naquela serra Num ranchinho beira-chão Todo cheio de buracos Onde a lua faz clarão Quando chega a madrugada Lá no mato a passarada Príncipe Príncipe é um barulhão Nesta viola Nesta viola Canto e chamo de verdade Cada toada Representa um mar E o choro E o choro que vai caindo Devagar vai se sumindo Como as águas Como as águas vão pro mar Nesta viola Canto e chamo de verdade Canto e chamo de verdade Nos anos Nos anos que fiquei distante Acho que morri Quero ouvir Morri de saudade Dos pais, irmãos e companheiros Que ao cair da tarde No velho terreiro A gente cantava As mais lindas canções Viola Afinava e na voz Dueto perfeito Longe eu não cantava Doía meu peito Na cidade grande Só tive ilusões Mas voltei Mas voltei Eu voltei E ao passar acordei Na amável perfume Eu fui escondado Pelos vagalumes Pois era uma linda Noite de luar Mas chorei Mas chorei Eu chorei Ao ver meus pais Meus irmãos Vindo ao meu encontro A felicidade misturou O meu prango Com o orvalho da noite Neste meu lugar Parabéns 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 Que saudade Dos meus pais Dos meus irmãos Dos amigos Que eu deixei lá No sertão Ganhei dinheiro lá fora Mas foi tudo em vão A natureza A natureza É meu mundo Eu sou o sertão Correr pelos campos floridos Feito menino Esquecer as mágoas E os dias adinos Que a vida lá fora Me proporcionou Ouvi o sábio Ouvi o sábio A cantante A jureti E a felicidade De um bem de mim Me parece dizer Meu amigo Voltou Mas voltei Mas voltei Meu Deus E ao passar a porteira Mato perfume Eu fui escoltado Pelos vagalumes Pois era uma linda noite De luar Mas chorei Mas chorei Mas chorei Eu chorei Ao ver meus pais Meus irmãos Viva o meu encontro A felicidade Misturou o meu prango Coroário da dor E desci o meu lugar Menina Menina não fique me olhando de lado Eu sou comprometido Eu sou homem casado Menina bonita Do zoho engatinhado Das perna bem grossa O sorriso safado Se a mulher descobre Nós tamo embalado É chute no balde Que é prato quebrado E aí no chicote Nós vamos dançar Eu fui com os amigos Numa pescaria Deixamos as mulher E levamos as gatinhas Domingo que vem As mulher vai ficar E de novo as gatinhas Nós vamos levar Se a mulher descobre É chumbonaza Melhor ficar quieto E voltar pra casa E essa é a moda Daqui do Goiás Eu saí de Rio Verde Passei lá no Faina Tô muito feliz De cantar aqui em Goiânia Em homenagem a todos os cachaceiros do Goiás Jogando a palma da mão Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau게 E a minha especialista Não termina no verão O botão nele floresce O inverno é só paixão Eu pensei que fosse fácil E esquecer daquele amor Mas quando vem a saudade Dói demais a minha dor Quando vem a saudade Dói demais a minha dor Joga o meu braço no Goiânia e vocês vão! A coisa tá feia A coisa tá preta Quem não for filho de Deus Tá na unha do capeta Pra namorar casada É ser muito atrevido Dá uma olhada Não liga pro segundo marido Sendo que ele não tem medo Dá uma olhada Tinta no tempo dormido Eu mais a minha mulher Dizendo a combinação Eu vou no pagode Ela não vai não Sábado passado Ela ficou Sábado que ganha Ela ficou Eu me colabora Eu quero que risque meu nome e da sua agenda Esqueça o meu telefone e não me ligue mais Porque já estou cansado de ser um remédio Pra curar o seu tédio quando os seus amores não lhe satisfaz Cansei de ser o seu palhaço, fazer o que sempre quis Cansei de curar sua coça quando você não se sentia feliz Por isso é que decidir o meu telefone cortar Você vai discar várias vezes, telefone mudo não pode chamar Esse é um dos grandes sucessos do trio Parada Dura Obrigado tio Parreirito, você merece Eu quero que risque meu nome e da sua agenda Esqueça o meu telefone e não me ligue mais Porque já estou cansado de ser um remédio Pra curar o seu tédio quando os seus amores não lhe satisfaz Cansei de ser o seu palhaço, fazer o que sempre quis Cansei de curar sua coça quando você não se sentia feliz Por isso é que decidir o meu telefone cortar Você vai discar várias vezes, telefone mudo não pode chamar Música Nesta longa estrada da vida Vou correndo e não posso A esperança de ser campeão 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 A superconto cercou minha estrada E o cansaço meu dominou E as vistas se escureceram E o final da corrida chegou Não sei de onde vim, não sei pra onde vou Perdi a memória, não sei quem eu sou Tô preso no quarto, com grandes de anjo Estão dizendo que matei por amor Não lembro o que eu fiz, ninguém eu matei Eu nome não sei, assino com X Meu Deus, não fiz nada Não sou culpado, me tirem daqui Eles pensam que estou vivo Perdi o sentido de tudo Minha mente está apagada Hoje é o dia do meu julgamento Tô doente, não lembro o passado Não tenho nenhuma resposta Certamente eu serei condenado Azo Ioohoo Aú 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 Música Hoje vou voltar, te mando, me espera Sei que ela vai brigar comigo Hoje o meu astral não tá com nada Vou tomar cerveja com os amigos Ela não tem culpa dos meus erros Ela não conhece meu passado Quando ela me abraça e me deixa Meu coração está doou Só quem já sofreu de amor, canta comigo vocês vai Do outro lado da cidade Ou seja Uma diz que sou um bom amante A outra diz que sou um bom amante Se eu pudesse ficar com as tuas Não estaria nesse enfaraço Vou ter que fazer só uma delícia Porque não acho certo ser safado No recanto onde moro É uma linda passarela O cara jogando tá cedo bem pertinho da janela Eu levanto quando bate o sininho da cabela E lá vou eu pro roçado Tenho Deus e sento nela Tem dia que o meu almoço É um pão com mortadela Mas lá no meu ranchinho Uma mulher e dois filhinhos Tem franguinho na panela Eu tenho um burrinho preto Bom de arado e bom de sela O leitinho das crianças A vaquinha cinderela Galinhada no ferreiro Papagaio, tacarela Eu ando de qualquer jeito De botina ou de chinela Na roça se a fome aperta Vou apertando a fivela Mas lá no meu ranchinho A mulher e os filhinhos Tem franguinho na panela Quando eu fico sem serviço A tristeza me atropela Eu pego o bico pra fora Deixo cedo a cor tutela Eu levo meu viradinho Eu levo um foguinho de tigela É só farinha com ovo Mas a gema bem amarela É esse o meu almoço Que desce cedo na tela Mas lá no meu ranchinho A mulher e os filhinhos Tem franguinho na panela Minha mulher é um doce Diz que eu sou o doce dela Ela faz tudo pra mim Tudo que eu faço é pra ela Não vestibulando em língua E não botando-lhe na panela É assim a nossa vida Que levamos na cautela Se eu morrer Deus tá cheio Pois a vida é muito bela Não vai contar no ranchinho Pra mulher e os filhinhos Um franguinho na panela Ao passar pela velha porteira Senti minha terra Mais perto de mim Que emoção Eu estava chorando Porque minha angústia Chegava ao fim Eu confesso que era meu sonho Rever a fazenda onde me criei Não via Chegar o momento De abraçar de novo Meu querido povo De um dia bem cheio Que sorpresa cruel me aguardava Ao ver a fazenda como transformou Quase todos Ali se mudaram E a velha colônia De certa Ficou Os amigos que ali permanecem Transformaram tanto Que nem conheci Que nem perceberam Que nem perceberam Que os anos passaram Eu envelheci E você Minha velha Ponteira Também não está Como outrora Recheio Seus bois Pelo tempo Ruídos No solo caídos Também encontrei Já não ouço As suas Vidas Seu triste E tangido Lembrança Me traz Porteira Na realidade Você é a saudade Do tempo Da infância Que não volta Mais Quando a saudade No meu peito Fez morada Foi na ribada Da paixão Que desgarrou Eu apoiei Eu madrinhei Estrada fora E o berrante Da tristeza Repicou Parei na sombra Da incerteza E me deitei Nas folhas secas Que caíram Sobre o chão Ali peguei No sono Então sonhei Com ela E acordei Com o sol No coração Ai, ai, ai Saudade É feito Boiada Que vem e vai Ai, meu bem Saudade volta Nada mais você Não vem Mato fechado Busco o brilho De outro olhar Abro picadas Caminhos Sem direção E de repente Vejo que todo Caminho Me leva sempre Rumo ao seu coração Hoje eu sou Boiadeiro Sem boiada Montado na vontade De te encontrar Amargando uma saudade Eu vou vivendo Buscando o seu amor Eu vivo a caminhar Ai, 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 ai Saudade é feito Boiada Que vem e vai Ai, meu bem Saudade volta Mas você não vem Ai, ai, ai Saudade é feito Boiada Que vem e vai Ai, ai, ai Meu bem Saudade volta Mas você não vem Saudade volta Mas você não vem Comprei uma mata Viu Do coronel Venturi Fiz um rancho De barro Amarrei com Simbo Caminho E na beira Da lago Só para pesca Trair Eu não me incomodo Que me chamem Deita e cria No lugar Que me encanta Muita gente Adivina Canoa, febre e paineiro Na região que vai ouvir A coita, pesca, uma rota Dois rimos de sucumbia Se joga da rafa na rua Sozinho o homem não tira Cabivar Cabivar é beijarisco Quando cai na minha mira Puxo o ar Que joga a flecha Lá do barranco Ou revira Música 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 Eu sou grande pescador Também gosto de catir Quando eu entro no pagode Não tem quem não se admira Torre pique da viola Contente o povo delira Música Se a tristeza está na festa E eu chego Ela se sentira Vá do pão Mas bate o pé Até as moças suspiram Música Muita gente não conhece Vou cantar na coro Nem sabe o gosto que tem A pinga com sucumbia Morando lá na cidade Não se come Não se come É por isso que eu gosto Do sistema do caipira Pode até Ficar de fogo Ele não conta mentira Tem um coração Dividido entre a esperança e a razão Tem um coração Bem melhor que não tiveram Esse coração Não consegue se conter ao ouvir tua voz Pobre coração Sempre escravo da ternura Quem dera ser um peixe Para em teu limito aquário mergulhar Fazer borbulhas de amor Pra te encantar Passar a noite em claro Dentro de ti Um peixe Para enfeitar Decorar as tua cintura Fazer silhuetas de amor A luz da lua Saciar essa loucura Dentro de ti Canta coração Que essa alma necessita de ilusões Sonha coração Não te enchas de amargura Esse coração Não consegue se conter ao ouvir tua voz Pobre coração Sempre escravo da ternura Quem dera ser um peixe Para em teu limito aquário mergulhar Fazer borbulhas de amor Passar a noite em claro Dentro de ti Dentro de ti Peixe Saciar essa loucura Dentro de ti Uma noite Para unir-nos Até o fim Cara a cara Beijo Beijo a beijo E viver Para sempre Dentro de ti Quem dera ser um peixe Quem dera ser um peixe Para em teu limito aquário mergulhar Fazer borbulhas de amor Pra te encantar Passar a noite em claro Dentro de ti Dentro de ti Um peixe Para sempre Para sempre Dentro de ti E essa quarta-feira Vamos de modão Teodoro Sampaio Só pra quem curte modão Eita Meu bem Eu queria que você voltasse ao menos pra buscar Alguns objetos que na despedida você não levou Um batom Um batom usado caído no canto da penteadeira Um vestido velho cheio de poeira Jogado num quarto com marcas de amor Vestido de seda Vestido de seda O seu manequim também te deixou Ali num cantinho não tem mais valor Se não tem aquela que tanto te usou Eu também não passo de um trapo humano Sem minha querida Usado e jogado num canto da vida Não sei o que faço sem meu grande amor Querida, nós nos enganamos O nosso sentimento Nem eu, nem você conseguiu cumprir o juramento Num gesto apressado você com alguém se casou E eu pra vingar também fiz um falso casamento Agora amar em segredo é uma traição Não deixe seu homem saber da nossa paixão E quando ele for te abraçar na hora do amor Finge a quem está feliz Não deixe ele perceber Que ao invés de prazer você sente pavor E quando no rádio tocar a nossa canção Você foi o caso mais antigo O amor mais amigo que me aconteceu Se ele estiver por perto e você sentir medo Se esconda no quarto e chore seu pranto sentido Depois disfarçando a braça e seu marido Não deixe que os olhos contem seu segredo Amor, a vida é desse jeito Teremos que ocultar no peito A nossa paixão proibida Amor, estamos condenados Amar separados pro resto da vida Amor, estamos condenados Se tudo que faço você acha errado O que você quer não é certo pra mim É melhor cada um seguir o seu caminho Não podemos mais continuar assim Se até um gesto meu lhe provoca briga Você se irrita Diz que me odeia Me xinga e me olha Só de cara feia Sinal que entre nós Tudo chega ao fim Você não é obrigada A viver comigo Se você não quer Vou dar agora Seu passe livre Você pode ir Para onde quiser Vamos encarar a realidade E ver o problema Como ele é Pra você não existe Só eu de homem Pra mim não existe Só você mulher Ô seu Toninho Eu nasci num recanto feliz Bem distante da povoação Foi ali que eu vivi muitos anos Com papai, mamãe e os irmãos Nossa casa era uma casa grande Na encosta de um espigão Um secado pra parta da bezerro E ao lado um grande mangueirão O quintal tinha um forno de lenha O quintal tinha um forno de lenha E um pomar onde as sábias cantavam Um coberto pra guardar o pilão E as traias que o papai usava De manhã eu ia no paiol Uma espiga de milho eu pegava Pegulhava e jogava no chão Num instante as galinhas juntavam Nosso carro de boi conservado Quatro juntas de boi de primeira Quatro cangas, dezesseis canses Encostados no pé da figuia Todo sábado eu ia na vida Fazer compras pra semana inteira O papai é gritando com os dois E eu na frente abrindo as porteiras Nosso sítio que era pequeno Pelas grandes fazendas cercadas Precisamos vender a propriedade Para um grande criador de gado E partimos pra cidade grande A saudade partiu ao meu lado A lavoura virou coloiano E acabou-se o meu reino encantado Hoje ali só existem três coisas E o tempo ainda não deu fim A tapera velha desabada E a figueira cenando pra mim E por último marcou saudade De um tempo bom que já se foi Esquecido embaixo da figueira Nosso velho carro de burro Eu não caio do cavalo Nem do burro e nem do gal Ganho dinheiro cantando A viola é meu trabalho No lugar onde tem seca Eu de sede lá não caio Levanto de madrugada E bebo um pingo de orvalho Chora a viola Mais barulho em Campo Grande Viola que não presta Vaga que não corta Se eu perder o quê? Fala e corta Unido! O cabo da minha enxada Era um cabo bacana Não era de Guadambu Era de Cana Caiana Um dia lá na roça Me deu sede toda hora Chopei o cabo da enxada E chopei a enxada fora Enxada que não presta Vaga que não corta Se eu perder o quê? Você! Abulir! A fazenda do meu sogro Faz de vista com a minha Presente de casamento Ele me deu Pois eu não tinha Com esse casamento Fiquei rico de repente Casei com a sua fazenda Eu trouxe a moça de presente Casamento que não presta Vaga que não corta Se eu perder Você! Bota! Bota! Abulir! Vem a gente dar licença Eu quero chegar cantando Quero chegar com sorriso Não quero chegar chorando Eu venho de muito longe Do estado paraibando Eu gosto da Paraíba Mas sou pia-se em cabana No estado de Goiá As belezas também vão Lá está nossa Brasília, a capital federal Fecha o bolcha de ouro despedido dos goianos E o povo pode contar com esse Piracicabã Avião da minha voz e não pega pinto Também a mão de pilão não joga peteca O cabo da linha eixada não tem divisa A menina dos meus olhos não tem boneca A bala do meu revólver não tem açúcar Botando na carabina não vai dormir A porta do parafuso nunca deu fria Na casa do João de Barro não tem groteira A chasta não dá rasteira e derruba a gente A língua da fechadura não faz fofoca Pra fazer esse pagode não foi bem perigo Eu me virei duas vezes, não sou de moda Eu me virei duas vezes, não sou de moda Eu me virei duas vezes, não sou de moda Eu me virei duas vezes, não sou de moda Eu me virei duas vezes, não sou de moda Eu me virei duas vezes, não sou de moda Eu me virei duas vezes, não sou de moda Eu me virei duas vezes, não sou de moda Eu me virei duas vezes, não sou de moda Eu me virei duas vezes, não sou de moda Cispeava por um buraco na sal Cispeava por um buraco na sal As lágrimas banham meu rosto no canto sem fim Sento na cama e fico sozinho no quarto Vem a saudade maldita se aposta de mim Levanto e vou no guarda-roupa e abro as portas Vejo a cor da vermelha que você deixou Aí então desespero, lava minha calma Eu saio pra rua e até minha alma Chora em silêncio ao sentir minha dor Deus, ó Senhor poderoso, eu lhe faço um pedido Mande um alívio a esse coração que sofre Se é um dia regressar, eu me agradeço Porém padecer, como eu padeço Prefiro mil vezes que me mande a morte Levanto e vou no guarda-roupa e abro as portas Vejo a cor da vermelha que você deixou Aí então desespero, lava minha calma Eu saio pra rua e até minha alma Chora em silêncio ao sentir minha dor Deus, ó Senhor poderoso, eu lhe faço um pedido Mande um alívio a esse coração que sofre Se é um dia regressar, eu me agradeço Porém padecer, como eu padeço Prefiro mil vezes que me mande a morte Se inscreva no canal do Stavo Neves Stavo Neves, é isso aí galera Vamos lá Quebra tudo Quem teve os amores que eu tive na vida É gente entendida na mágoa e na dor E sabe por certo que um doce carinho Às vezes é espinho em forma de flor Estando sofrendo aqui na cidade A louca saudade de um certo amor Busquei um remédio pra mente saudosa Na vida gostosa do interior Um abraço pra Coromandão Terra do Cleitaguerne, a banana Amém? Do Goiás Saudoso Goiás Alô Minas Gerais Triângulo Mineiro Bora! Cruzei os cerrados, chapadas e serras Pro lado das terras de Minas Gerais Vi campos floridos e belos cenários Ouvi os canários dos mataubais O março distante No azul horizonte Na encosta dos montes Formando as pirais Vi tudo que amo Na tranquilidade Mas minha saudade ainda era mais O Brasil Quebra tudo, Ribeiro Essas músicas dão uma saudade danada na gente Imagina vocês que estão assistindo esse programão especial Passei uma noite no rancho amizade Vivi na saudade o começo do fim A chuva caía naquele turgúrio Num triste murmúrio por sobre o capim A noite avançava E eu não dormia Agora sabia Que a mar era assim Por fim entreguei-me Ao sono profundo E a aurora do mundo Caiu sobre mim Paraná com a participação do Rio Negro Aqui no Arena Abraço para o Solimões que está curtindo Solimões, aquele abraço Voltei para a cidade Fiquei na agonia Até que um dia Meu bem encontrei Beijei a menina Com todo carinho Aquele rostinho Acariciei Cantando seguiu-me Na linha da vida Na estrada florida Que eu lhe mostrei Porque ela sabe Que agora é só minha É minha rainha Eu sou seu rei Nesse tom meu irmão O vento é de cantar Vai lá Sai bom Os passarinhos enfeitam Os jardins e as florestas São iguais as melodias Vivem na alma dos poetas Qualquer tipo de canção Sertanejo popular Servem de inspiração Como temou pra rimar O construtor da floresta Faz seu prédio na paineira E o maestro sabia Faz seu show na laranjeira Na copada de um pinheiro Canta alegre o bem-te-vindo E a tarde na capoeira Canta triste a juridí Essa parte é triste Quando ouço um disparo Espingarda tenho dó Por saber que na palhada Está morrendo um chororó Quando o gavião malvado Vem chegando de macio Atacando sem piedade Deixa ver o canarinho No pomar as lindas asas Nas mais variadas cores Num constante vai e vem Dos pequenos beija-flores No moinho tico-tico Enche o papo de furbar E a bombinha mensageira Foi pra nunca mais voltar Um abraço Um abraço a todo o povo do interior de São Paulo Se eu pudesse voltar Aos meus tempos de criança Reviver a juventude Com muita perseverança Morar de novo no sítio Na casa de alvenari Ver passarinhos cantando Quando ver o pé do dia Eu voltaria a rever O pé de manjericão A curruíra morando Lá no Oco do Morão Os bezerros no piquinho E nossas vacas leiteiras E papai tirando lente Bem cedinho na mangueira Eu voltaria a rever O Ribeirão O Ribeirão O Ribeirão Taquari Com queijo curado E mamãe assando pão No forno de lenha ao lado Nossa reserva de mata Linda floresta fechada As trilhas fundas As trilhas fundas do gato Detalhando a invernada O Ribeirão Taquari Iria rever o sol Com seus raios florescentes Escondendo atrás da serra Louvando o dia da gente O pé de dama da noite Junto ao mastro de São João E até hoje perfume A minha imaginação O caso é que eu não posso Fazer o tempo flotar Sou um cocão sem fumaça Que já não pode cantar Vou vivendo na cidade Perdendo as forças aos poucos Mas não consigo perder O meu jeitão de caboclo Não consigo perder Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí